O aniversário do Pequeno Mukwa Estava quase a fazer dez anos que Kikas, o Pequeno Mukwa, tinha nascido. Os imbondeiros Lemba e Manico, a mãe e o pai, lembram-se muito bem desse dia. Mãe, quantos dias faltam para a minha festa de anos? Já faltam poucos, meu filho. Faltam oito dias. Iupi! Boa! Posso convidar a prima Vissurella, o muenho, o aluete e o quiluande? Posso, mãe? Posso, posso? Claro que sim, meu querido. Mas ainda temos oito dias para falar com todos os amigos que queres ter na tua festa. Está quase na hora da missa do meio-dia. Vá, vamos chamar o pai que está lá fora. Estás tão crescido, Kikas! Que bonito o muco até tornaste, pá! Estás quase a fazer dez anos!